Estamos hoje aqui na Federação e o CREA hoje vem entregar um convite para o prefeito e também para toda a diretoria da Federação. Nancy, podemos dizer que a Federação é o palco das grandes debates, das grandes discussões e a engenharia faz parte de toda essa enturragem, não é isso? Olha, eu saio hoje daqui com música nos meus ouvidos, porque o que eu ouvi do nosso prefeito Melo falar em obras do setor do agro e descobri que o nosso presidente aqui também é engenheiro agrônomo, então eu literalmente já me sinto em casa na Federação, mas hoje me senti mais ainda. Presidente Rodrigo, hoje é uma honra muito grande receber o CREA aqui, que também faz parte do seu DNA e mostrando hoje uma palestra emblemática, histórica, mostrando todo esse momento pulsante que vive Porto Alegre e agora já batendo na porta aqui em Salto de Samba. Salto de Samba, todo ele é 101% engenharia, não é isso? Isso, é um momento de boas notícias, nós estamos aqui num ases de boas notícias em Porto Alegre, preocupação nacional e agora a gente teve uma injeção de ânimo na veia aí, com as parcerias, como disse o prefeito, ele sonha que esta cidade, Porto Alegre, seja a capital mundial das parcerias. Isso para nós é um alento porque o associativismo, ele tem na sua essência o pertencimento, essa integração de todas as forças, como a gente está construindo junto com a Federação, junto com o CREA hoje. Presidente da C, presidente do CREA, hoje palestra do prefeito Sebastião Melo, entrega de convites e podemos dizer também um orgulho muito grande do presidente dessa casa aqui, que orgulha os gaúchos, ser engenheiro? Eu acho que além de ser engenheiro é ter essa visão, essa visão do associativismo, essa visão das parcerias que é a visão da atual gestão. Acho que a gente tem que mudar o olhar, estávamos falando aqui da nossa equipe de fiscalização, ter um olhar mais educativo e eu estou falando constantemente. Quando o CREA pune, ele já chegou tarde, ele tem que na verdade ser mais próximo e tem situações que tem que punir. Você não fala pedagógico? Eu falo didático. Não é o normal dos engenheiros, mas a gente tem que ter um outro olhar. Bastou de fazer as mesmas coisas sempre. A nossa categoria quer mais. Um evento que vai orgulhar muito o estado do Rio Grande do Sul, é um evento nacional aqui na Casa dos Gaúchos, aqui no estado do Rio Grande do Sul. É um evento que tem muito empreendedorismo e protagonismo da engenharia, não é isso? Sim, sem dúvida. Vai ser uma grande honra para todos nós. Vai ser um grande prazer poder participar. Vida longa a engenharia, vida longa a Ucréia, vida longa a Federação e que a Federação sempre continue sendo o palco e o tema e o templo dos grandes debates. Obrigado para todos. Que assim seja. Obrigado. Obrigada. Obrigada.